Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Paulo e vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Nós estamos fazendo aqui essa Hammer, envelopamento black chrome e envelopamento líquido nas rodas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como está ficando. Olha aqui, as duas rodas dianteiras já estão prontas. Tá certo? Os parafusos ali da roda continuam cromados e a pintura envelopada black chrome. Tá certo pessoal? Curta aí, compartilha, dá um like aí, tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima!